Música A categoria agora é 77 quilos Continuamos com Muay Thai Amador Corner Azul Representando a academia Warriors Muay Thai Eric Música E o seu adversário do Corner Vermelho representando a academia Vasconcelos Chi Senhoras e senhores, recebam Leandro Alves Música Música Muito bem senhoras e senhores Lembrando que essa luta é uma luta de Muay Thai Amador Portanto, previsão 3 rounds de 2 minutos O árbitro responsável por esse combate será o professor Emmanuel Música 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 Obrigado. Primeiro palco. Luta! Primeiro palco. Primeiro palco. Para. Para. Auto. Mato! Para. Para. Pernada! 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Boa! 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 Não, não, não! E aí Aplausos Aplausos Muito bem senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate Após três rounds de dois minutos, os juízes pontuaram vitória por decisão dividida do córner Ação Felipe Aplausos